Houve a nossa decisão de paralisarmos a produção do Opala, porque já estávamos lançando na época o nosso Ômega. E naquela época, naquele período, o nosso presidente de então havia dito que o Brasil fabricava umas carrossas. A força motriz, o torque desse carro é excepcional. Mas nós tínhamos que lançar já o novo Ômega e o Opala então foi paralisado na sua produção. O Diplomata foi um sonho. Ele teve, nesses mais de 20 anos, ao longo desse período, ele teve, na verdade, várias transformações, vários modelos foram lançados. Um muito interessante era um cupê, duas portas com o teto de vinil só na metade do teto. Foi também um negócio muito diferente na época. Esse carro realmente abriu caminhos, ele abriu o segmento, ele criou praticamente o segmento dele de mercado. E foi um carro que deu uma aceitação extraordinária, uma mecânica que até hoje nos surpreende. Pela facilidade que você tem para tratar essa mecânica, como também para se utilizar. Então a gente percebe que ele atingiu todas essas vantagens exatamente pelos méritos que ele tinha. E aí Abertura 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 Abertura